O Atlântico venceu e convenceu sua torcida com a classificação para a próxima fase em primeiro de seu grupo na Taça Brasil de Futsal. O time do Galo venceu na noite desta quinta-feira o Horizonte por 5 a 0. Em uma partida movimentada, os gols vieram só na segunda etapa devido a forte e boa defesa do Horizonte. Em um jogo de muita habilidade, uma dupla brilhou no Atlântico. E olha que não foi os artilheiros que quer e café não, hein? Silva e Allan trataram de terminar com o poderio do campeão cearense, que não foi capaz de segurar um dos melhores ataques do futsal nacional. O time visitante acabou se arriscando com o goleiro linha na busca de um gol. Mas com 4 minutos da segunda etapa, Silva abriu o placar. Um minuto após, Silva voltou a ampliar. Animado, o time de Erechim seguia com bons ataques, até que aos 13 minutos, a rede voltou a balançar com Allan. O quarto gol da noite veio logo na sequência. Novamente, um minuto após, Silva marcou fazendo o seu terceiro gol na partida. E o quarto do Atlântico. E para encerrar o marcador da noite, Allan voltou a fazer gol. Fez o quinto, classificando assim os Erechimenses em primeiro do seu grupo. Esse era o objetivo, a gente classificar em primeiro. Fizemos uma boa primeira fase. A gente conta com o nosso torcedor, que no sábado, que vai fazer a diferença para a gente, numa semifinal da Taça Brasil. Estou muito feliz, mas a gente sabe que aqui dentro a gente é muito forte. E vamos em busca da passada semifinal, cada jogo, né? E buscar a final. O Atlântico volta agora às quadras no sábado, para reeditar a final da Série Ouro do ano passado, quando enfrentou a Açoeva de Venan Soares. A partida entre as duas equipes gaúchas acontece a partir das 13 horas no ginásio do Caldeirão do Galo. O Atlântico volta agora às quadras no sábado.